Fala galera! E não falei viado nenhuma vez, mano Eu tô orgulhoso de mim, véi Vocês não tem noção Mas não teve nenhuma partida assim Que foi boa o suficiente pra postar, entendeu? Aí foi só esse mesmo, jogando assim, tranquilo Joguei com o Yuki também E com o Paquetá Os caras, gente fina demais, mano Cê é louco Mas então, me segue lá no Instagram É arroba felipeira a Eu não uso Instagram Mas vou começar a usar aí Algum dia E me segue na Twitch também Que eu tô fazendo live lá direto Inclusive, tô jogando com inscritos lá Só cê mandar o nick lá E a gente joga junto, beleza? A Twitch é Corvoar Então beleza, era isso Bora aqui pro vídeo Cara, eu não mudei muita coisa assim Desde o último vídeo, certo? A minha HDR Eu tenho duas classes agora principais E a minha X50 Eu tô usando uma classe principal Inclusive, vou mostrar a X50 aqui primeiro Essa classe, cara Essa classe aqui é do Test Sabe? O Phase Test O melhor Sniper do mundo Pois é Ele joga com essa classe aqui Então pode copiar que é sucesso Mas tem um detalhe Essa classe aqui É pra quem gosta de ruxar Essa classe aqui É pra Sniper ficar muito rápida É a classe que eu usei No vídeo do Nine Que muita gente tava me perguntando Por que que a minha Sniper Era tão rápida assim É essa classe aqui Então, vocês vão pôr um cano 32 Tem que ser esse 32 Porque ele aumenta muito O alcance da bala O resto dos attachments São todos pra aumentar A velocidade da mira Então vocês vão pôr laser tátil Vocês vão pôr Essa coronha aqui Assassina Vocês vão pôr Fita aderente Pontilhada E o mãos leves Pra se carregar mais rápido Aí isso aqui vai depender Se você for jogar solo Tipo, modo solo mesmo Eu recomendo vocês colocarem Totalmente carregado Beleza? Porque aí você não depende De ficar pegando as balas do chão Se você estiver jogando com esquadrão Use mãos leves mesmo Porque você pode pedir bala Pros parceiros Entendeu? Aí chegamos então Na HDR Vou mostrar a HDR aqui Eu tenho duas classes principais Que são essas duas aqui A primeira Mano, essa HDR aqui Vocês não tem noção Ela é muito rápida Ela é tipo Muito, muito rápida Essa é a HDR do Rush Da mesma forma Aquela X50 É a mesma coisa Aqui vocês vão pôr o cano 26 Pra aumentar o alcance de dano Cara, não dá pra usar HDR Sem esse cano Tem que ter esse cano Vocês vão pôr o laser tático Pra aumentar a velocidade da mira Vocês vão pôr a primeira coronha Pra aumentar também a velocidade da mira Mãos leves Mesmo esquema Pra você carregar mais rápido Tecnicamente Você não precisava usar Nenhum attachment Só que se você colocar o silenciador Ela vai ficar mais lerda Se você colocar a munição Ela vai ficar mais lerda Então Eu coloquei o bipé Porque ele não tem nenhum contra Entendeu? Ele não deixa ela mais lerda Ele deixa ela com a mesma velocidade Caso você precise dar um tiro mais preciso Você agacha ou deita no chão Ele dá uma precisão muito maior A segunda classe que eu tô usando É simplesmente uma variação dessa HDR Que no caso Eu tiro o bipé Essa daqui ó Eu tiro o bipé E coloco um silenciador Essa classe que também é muito boa Recomendo vocês usarem ela A única diferença é essa Tira o acoplamento Põe o silenciador Ela fica muito boa Porque ela não fica tão mais lerda assim Entendeu? Ela fica um pouquinho mais lenta A mira dela Mas ainda dá pra você dar uns tiros muito rápidos Então faz o teste aí com as duas classes São as minhas classes principais de HDR Por último eu vou mostrar a minha classe de car E manos Eu recomendo muito vocês testarem isso aqui Porque é insano É simplesmente insano Eu vou trazer um vídeo jogando Mas cara É uma car sem mira Isso daqui É uma arma pra você sair correndo Que nem um louco Saca? Ela tem uma puxada muito rápida Dá pra você dar uns quickscope Muito brabo Só que assim Você tem que tacar a mira boa Pra você jogar com isso aqui Não é qualquer um que consegue jogar com isso não E aí Essa arma aqui Mano Ela é um tiro na cabeça E dois no corpo No peito Ou seja É extremamente forte Extremamente forte No caso Essa classe é o seguinte Tudo que aumenta a velocidade de mira E um cano É o mesmo esquema das outras snipers Saca? O cano que eu recomendo vocês usarem É o primeiro O último cano aumenta mais o alcance de dano Só que a diferença é muito pouca dele Pro primeiro E o primeiro tem uma velocidade bem maior Entendeu? Aí vocês vão colocar laser tático Pra deixá-la bem mais rápida Apoio de rosto esportivo Mãos leves E fita aderente pontilhada Beleza? Essa é a classe de car sem mira Caso você queira pôr uma mira nela Eu recomendo vocês tirarem essa coronha aqui Porque de todos esses attachments aqui Ela é a que mais tira a precisão e o controle aqui Ela dá uma mobilidade muito boa Só que ela tira um pouco a precisão e o controle Entendeu? Então vocês tiram a coronha E colocam uma lente Eu gosto da lente de franco atirador Essa aqui Que é a lente padrão Então gente Essas são as minhas classes de sniper Eu vou mostrar mais um negócio aqui pra vocês Que tem muita gente me perguntando Que é o seguinte Qual que é essa mira que eu tô usando? Você pode escolher a camuflagem da sua arma Retícula Pingente E adesivo Certo? Aqui no retícula É onde tem a mira A mira que eu gosto de usar é essa aqui Tiro de cobertura Cara, isso daqui é o seguinte Você tem que fazer várias missões Cada mira dessa aqui É uma missão diferente Até você chegar nessa daqui Entendeu? Eu recomendo muito Fazer essas missões Principalmente quem tem um multiplayer Eu não sei se é tão fácil assim Fazer no Warzone Mas assim Essa aqui pra mim É a melhor mira de todas Se vocês forem olhar Ela é a mira mais clean que tem É só os tracinhos E ela tem os pontos de distância Pra você ter uma noção De fazer os cálculos Entendeu? Tem algumas outras armas aqui Que eu tô testando ainda Que eu não sei se fica realmente bom Assim pra passar pra vocês Mas eu posso trazer umas classes Futuramente de outras armas Beleza? Então é basicamente esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau